O site Semana7.com está em Cuiabá hoje acompanhando a entrega de máquinas feita pelo governador Mauro Mendes às prefeituras do estado. São inúmeras, como vocês podem acompanhar nas imagens, que vão atender as necessidades das prefeituras, atender a necessidade do povo de Mato Grosso e aliviar de certa forma o sofrimento por falta de estrada, por falta de benefícios, que muito tempo atrás isso não ocorria. Nós falamos com alguns prefeitos para ouvir o que significa receber esse tipo de equipamento do seu município. Isso é um sonho que está sendo realizado para os pequenos produtores de leite lá, para dar uma fomentação maior, um incentivo maior para eles estarem produzindo mais e manter a agricultura familiar. Deputado Juarez, o autor da indicação aí, de vários municípios, não podia esquecer de Ribeirãozinho, né deputado? Não, o Ribeirãozinho está sendo contemplado agora, tem mais coisas, está sendo contemplado agora com o caminhão, vai assinar, já assinou, vai assinar atrás do convênio de um prancha, né? Eu quero dizer o seguinte, Rona, o que fica na vida da gente, na política, que não é uma coisa fácil, né? É amizade, sabe? É o carinho das pessoas, isso que nos fortalece. Eu fui tão bem recebido em Ribeirãozinho pelo Rony, sabe? Que tudo que eu fizer lá é pouco, sabe? Esse cara é parceiro, esse cara fez um almoço lá inesquecível, né? E virou um grande amigo, sabe? Como o Jairo lá em Barra, como o Tiago lá em Torichor. E assim vai. Então é por isso que a gente tem a felicidade de estar entregando hoje o caminhão, vai assinar o convênio da prancha, vem reforma de praça, vem construção de praça, de idosos. Quer dizer, é uma grande parceria, acredito que nos próximos dias estaremos assinando esses convênios para que o Rony possa fazer aquela Ribeirãozinha cada vez mais bonita. Você esperava já receber esse caminhão, como é que vai ser chegar com esse veículo lá, a expectativa dos pequenos produtores lá da região? Sim, é muito grande. A gente só tem a agradecer ao deputado federal Juarez Costa, ao secretário de Agricultura, o Silvano Amaral, que proporcionou essa alegria para os nossos produtores lá. E tem uma plantadeira também para estar incentivando mais o produtor a plantar, para fazer a silagem, para produzir mais leite na região. Vem conosco aqui o secretário de Agricultura. Secretário, e aí, o senhor que está mais ali dia a dia com o produtor, encarando ali a lida do campo, levar esse caminhão, essa plantadeira que o prefeito falou agora há pouco aí, o que significa isso para o senhor, para a sua secretaria e para os produtores lá? Primeiro, eu quero agradecer ao prefeito pela luta incansável de estar correndo atrás para a melhoria da agricultura familiar, fomentando ainda mais, né? Esse caminhão já era um desejo dele há dois anos atrás, assim, já se falava sobre o caminhão resfriador de leite, agora se tornando a realidade, né? A gente vai... a expectativa é muito grande e tem todo um processo, né? Um processo de organização, de organizar os produtores de leite para estar aproveitando o máximo o que esse caminhão vai proporcionar a eles, né? Que é a união dos produtores e a busca de fomentar ainda mais o preço do leite na nossa região. Então é isso, gente, o governo do estado presente no município, nos municípios de Mato Grosso, entregando equipamento, tratores, retos de escravadeira, caminhões. E os prefeitos felizes com o apoio do governo, do deputado Juarez Costa, que também é um parceiro lá do Ribeirãozinho, né, prefeito? Sim, com certeza. Assim, a gente agradecer muito ao governador Mauro Mendes pelo trabalho que vem fazendo nesses pequenos municípios, né? É que antes, eu estou há cinco anos aí à frente do Executivo, é uma das primeiras vezes que a gente está vendo isso aí, a forma que ele vem trabalhando, dando sustentabilidade para os municípios pequenos, igual está sendo feito agora nesses últimos anos. A gente só tem a agradecer a ele aí, ao deputado Juarez Costa e o Silvano Amaral, pelo estar proporcionando esse veículo aqui para dar um suporte para a nossa agricultura familiar. A gente só tem a agradecer a ele.